Meu melhor carnaval, meu melhor carnaval, meu melhor carnaval foi quando eu usei uma fantasia diferenciada De órgão sexual masculino Eu disse por que não, né? Todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu, é melhor falar isso não A gente não gosta, é bom Foi uma zona porque eu fui para a riladeira na rua, grava foto, beijava, não sei o que, tanto é Ficou por lá, me ficou podre, rasgaram, inclusive tem vídeo Meu carnaval não pode faltar, catuaba, energia, catuaba, é bom, fantasia Eu não gosto de sair normal, tem que sair com alguma fantasia, dependendo do que seja, não é que eu saia de que não tenho nada Chego, pego a coleira do cachorro, botei a coleira, foi, né? Pelo menos me arrumo um dono, me arrumo uma passeada, uma mijada na perna, quem sabe?